Música 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 Nós que já estamos na fase do deixar quieto, escolher, tem que começar também a se preocupar com a criançada, educar a criançada para ajudar na preservação da natureza, não é? É, educarmos, porque tem muitos adultos também que estão mal educados, não é Gabi? Exatamente. Tem muita gente aí que está fazendo coisas para o nosso planeta que não é nada bom, não é verdade? Não é verdade. E eu acho que essa preocupação que você tem, que você está levando também para todos os coleguinhas, todas as crianças, tem a ver muito também com o trabalho e o projeto Fado Celeste, que é de unir forças para uma mãe melhor. E você é uma guerreira, você desde já é uma heroína que está chegando aí, com o apoio do papai e da mamãe, que também estão trabalhando pela preservação do meio ambiente, preocupados com o futuro do nosso planeta. E eu acho muito legal. E por isso vamos fazer o som? Vamos? Vamos! O evento agora, né? A gente está abrindo evento, ainda vai ter muita coisa boa hoje, né? Vai! Quem vai vir se apresentar aqui hoje ainda? Daqui a pouco nós estaremos com o Tenoli Praia, em cima do Belfo, muito, muito show de Belfo, muito legal. Nossa, você convidou um monte de gente. Tem bastante, tem adulta, cantora, maravilhosa, tem uma voz. Ela tem 10 anos, gente, tem uma voz já maravilhosa. É? Quantos convidados você convidou? Quantas pessoas você convidou também? Quantas pessoas você convidou também também? Ih, bastante, bastante. Muitas catástrofes de acúmula. Vai ter vinte anos? Onze convidados da Gabriele Brandão. Onze convidados da Gabriele Brandão no evento hoje. Até cinco da tarde, nós vamos ter onze convidados da Gabriele Brandão aqui. E a criançada que quiser assistir o programa da Gabriele Brandão, fala de novo aí que está chegando a criançada aí, Gabi. Todos os sábados, ao vivo, a uma hora, na www.justv.com.br. Vai assistir o programa? Nectiv Super Ecológico. Nectiv Super Ecológico. Esse é um dos nossos convidados do teatro de fantose. Ah, já vai ter teatro de boneco? Vai. Ah, eu não posso entender, eu tenho que ficar aqui pra assistir. Tem que acontecer, você vai adorar. Posso mandar uma música? Pode. Posso? Então esse daqui a criançada vai saber cantar tudo. Então vamos lá então, DJ. Pra começar a cantar o dinheiro. Ah, 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 ah. Vou se assar as pessoas que elas me animam. Vou se assar as pessoas que vocês quererem. Não, eu não posso entender, eu não posso amar. É. Não, vamos lá. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, como é de costume, eu gostaria de pedir uma mensagem ecológica para vocês. Eu acho que a maior mensagem que eu poderia dizer para todos vocês que estão aqui no momento é que dispersem dentro de vocês o amor ao próximo. Porque quando você ama o próximo, você respeita os seus vizinhos, você respeita os seus professores, os seus pais, você respeita acima de tudo os animais e respeita também a natureza. Eu acho que as informações estão aí para todos, né? Hoje a gente liga a televisão, a gente acessa a internet, a gente vai para a escola e em todos os lugares nós recebemos informações úteis. A diferença é que algumas pessoas absorvem essas informações e outras simplesmente escutam ou escatam, né? Entra por aqui e sai por ali. Então, eu acho que assim, a partir do momento que você despertar acima de tudo o amor no seu coração, você vai aprender a respeitar a sua mãe, o seu pai, vai aprender a dizer eu te amo, vai aprender a dizer gosto de você. E acima de tudo, Gabi, uma coisa que as pessoas não param para repetir, a natureza, além das árvores, além da água, além dos animais, ela está aqui para nos servir. Você vê um parque lindo como esse, todo mundo aproveitando, todo mundo se divertindo, passando momentos felizes com as pessoas que amam, né? E essa natureza que a gente vê aqui, ela é um dom que Deus nos deu. E eu acho que, a partir do momento que a gente aprender a cuidar, nós vamos ter vida longa no sentido histórico da coisa. Você está preservando alguma coisa que vai ficar para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto. Então, é importante você aprender a cuidar disso, para que você não cerca tudo isso que tem aqui. Porque quando nós, seres humanos, deixarmos de existir, a natureza transformada, como ela estiver, ela continuará existindo. O dia que nós nos transformarmos em pó, se a natureza virar um deserto, não tiver mais árvores, não tiver mais nada aqui no planeta, ela ainda continuará sendo natureza. Exatamente. Menos morte. Muito grande. Então, essa é a mensagem que eu deixo. Muita paz, muito amor no coração, um bom domingo para vocês. Fiquem com Deus e com a nossa Gabriela e Brandão e a equipe aqui, que estão trazendo um show maravilhoso para vocês. Gabi, muito obrigada de coração. Obrigada. 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 Obrigada.